Música Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Amanhã será dia de festa na Universidade Tiradentes. É a FEI Veste, a feira do vestibular, que promove o encontro de vestibulandos e graduandos no dia de muita diversão. Olá, boa tarde. Já está tudo pronto para a feira do vestibular da Universidade Tiradentes, a FEI Veste, que acontece amanhã na sede da instituição. E para dar mais detalhes sobre o evento, a gente conversa com Janilce Domingues, ela que é assessora educacional da Universidade Tiradentes. Janilce, boa tarde. O que é a FEI Veste? Boa tarde, boa tarde a todos. A FEI Veste é a maior feira educacional do Nordeste, é uma feira que nós vamos estar expondo todos os nossos cursos e vamos estar ali falando sobre eles, atendendo os possíveis candidatos e com todo o nosso diferencial. O diferencial da Universidade Tiradentes vai estar exposto nesse dia para a comunidade externa conhecer os nossos cursos. Décima quarta edição da FEI Veste, quais são as novidades que vocês irão estar trazendo aí durante o evento? Olha, o evento tem várias atrações, mas independente disso, a gente tem um curso novo, né, que é o curso tecnológico design de modas, é um curso em três anos e a gente está apostando muito nesse curso. Dentro de todos os nossos cursos, né, nós temos a novidade que é o curso design de modas. O estante que queira se inscrever nos cursos da instituição, pode fazer isso na FEI Veste? Deve fazer na FEI Veste. Na FEI Veste, inclusive, todos os cursos têm desconto na inscrição para o vestibular e, além disso, tem sorteio de brindes, né, lá durante a FEI Veste é o dia X. Então, nós esperamos toda a comunidade, todas as pessoas que têm interesse em fazer um curso na UNIT, devem se inscrever na FEI Veste, né. Então, amanhã está todo mundo aqui de braços abertos para a comunidade se inscrever nos nossos cursos. Serão montados vários estandes, né, de vários cursos. Vamos falar um pouquinho desta programação. Sim, a programação, ela, ela, todos os cursos vão estar representados ali, né, os coordenadores, eles vão estar apresentando o curso para cada, para cada pessoa que tem interesse. Quem estiver com dúvida é o dia também de tirar a sua dúvida, porque os coordenadores, os professores, todos os assessores vão estar aqui para esclarecer. Então, não é para vir apenas quem está já decidido. Quem estiver com dúvida é o dia de tirar a dúvida, porque ali você, você quer fazer parte da maior universidade do Nordeste, venha para cá e decida qual é o curso que você vai fazer. Ok, Janice, muito obrigado pelas suas informações. Leonardo Dias, para a UNIT Notícias. A Feira do Vestibular acontece em todos os campos da Universidade Tiradentes, em Sergipe. E se você não está no estado, pode acompanhar a transmissão online e ao vivo feita pelo curso de Comunicação Social, Jornalismo e Publicidade. Amanhã, a Universidade Tiradentes realiza a Feira do Vestibular, a FEIVERCH. E mais uma vez, o UNIT Notícias transmite ao vivo todos os detalhes da feira. Para saber um pouco mais sobre essa transmissão, eu converso agora com o coordenador do Complexo de Comunicação Social da UNIT, o CCS, Alex Góes. Alex, conta para a gente, a partir de que horas vai começar essa transmissão? A transmissão começa com a abertura do evento, às 8 horas da manhã e se encerra às 5 horas da tarde. Alex, e quantos profissionais estarão envolvidos nessa transmissão? Ao todo serão 12 profissionais, entre editores, cinegrafistas, assistentes, todos voltados para levar a melhor informação do evento e dos cursos para essa transmissão online. Alex, e de estrutura, qual será a estrutura montada lá durante a FEIVERCH? Bom, a gente vai ter um estúdio de TV, que na verdade é o stand do curso de comunicação social. Nesse estúdio de TV, teremos câmeras, teremos ilhas de edição e toda a estrutura para a transmissão do evento online. Conta para a gente como vai funcionar esse repórter lá do lado de fora na FEIVERCH. Bom, teremos algumas equipes de jornalismo, acompanhando as atividades dos stands, as atividades esportivas, as atividades culturais que acontecem durante todo o evento. E a gente vai tentar levar a maior quantidade de informação nas 9 horas de transmissão do UNIT Notícias Online. Alex, e para finalizar, quem estiver em casa, como vai poder acompanhar essa transmissão? Bom, o link vai estar disponível na fanpage do curso de comunicação social e no site da UNIT, UNIT.br. Tá ok, Alex, muito obrigado pelas informações. Então, o convite está feito amanhã, a partir das 8 horas, a FEIVERCH, a Feira do Vestibular da Universidade Tiradentes. Júnior Ventura para o UNIT Notícias. Essa edição do UNIT Notícias termina agora. A gente volta na próxima segunda-feira. Uma boa tarde e um bom final de semana para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri